Um beijo agora para a família, né, do Sr. Orlando Drummond, grande ator que faleceu aos 101 anos, né? Sim, aos 101 anos, Cátia, o Orlando Drummond, 101 anos, ele que, poxa, ficou icônico como seu peru, né? Foi! A gente sabe também por tantos outros personagens que ele dublou, uma carreira incrível, brilhante. Alphio é teimoso, eu adorava, pode ser? Também, eu também adorava. Alphio é teimoso, escubidu. Ah, o papai! O papai era ele também. Olha lá. Olha lá. Salsicha! Olha a menina aqui. Que prazer ver você, escubidu. Há quanto tempo que eu não via você, meu filho. Por onde você andava, meu filho? Andava o país, não podendo ver um poste. Ai, que lindo. Ah, muito lindo. Pô, pai. Pô, pai também. E vai ficar eternizado sempre, isso que é muito bom, né? Vai ficar eternizado, vai ficar eternizado, sim, cara. Tem que aproveitar e só mandar um beijo para o Léo Dias. Sim. Ele que tem as fontes mais incríveis das celebridades, a gente sabe, né? O Léo Dias sempre traz notícias exclusivas, com fontes seguras, então... E o Léo Dias não falou nada diferente do que os posts do... Não, os posts confirmaram que ele não tomou a vacina. E vai tomar agora, né? Tchau, tchau.